E aí clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está vindo com Battletoads, jogo de pancadaria para PC e Xbox. Não acho que vai sair para outras plataformas, porque é do estúdio Xbox. Battletoads era um jogo de NES que usava a totalidade, toda a potência do videogame, um dos jogos mais bonitos de Nintendo de 8-bit. E era um jogo extraordinariamente difícil, cheguei a alugar algumas vezes na minha infância. Vamos jogar um pouquinho, já experimentei e está bem legal. A gente vai aqui na seleção de fases, pegar a primeira. Meus três personagens, todos estão muito carismáticos. No console eu costumava jogar com dióquinhos, mas eu não lembro de você escolher. Eu não lembro muita coisa, faz muito tempo que eu não jogo Battletoads. Também não foi um jogo que eu zerei e dediquei muito do meu tempo. Tudo bem, tem várias animações com diálogos e tal. Os personagens são bem coloridos, os nossos heróis. Não, é o mega famílio Battletoads. Os diálogos tem uma dosagem de humor. Os diálogos tem uma dosagem de humor. Os diálogos tem uma dosagem de humor. E os rastros, os rastros, os rastros, os rastros, os rastros. Não se esqueça do best kisser. Enfim de falar, é hora de... Best kisser, por que você é o best kisser? Uh, talvez porque eu pratico nas minhas mãos, toda a hora. Isso significa que você é o best que me pôs na sua mão. Vamos lá, há mais gols fora. Está mais para a pata quadra do que o humor, né? Tem os efeitos de distorção, né? Todos os personagens têm os efeitos doidos. Vou pegar o outro aqui. O que diferencia um do outro é a velocidade. Um é rápido, um é forte. Esse aqui é forte, este é rápido, e este aqui é um eterno. Os inimigos têm cores vivas. Mãozinho no console. Uma coisa que eu não gostei foi a questão de não ter barra de energia dos inimigos. Você vai bater nervos até a hora que eles não aguentam mais. Parece um pouco repetitivo, mas conforme os inimigos vão variando, vai ficando mais complexo. A gente está jogando tutorial, né? Mas a primeira área é mais tutorial do que qualquer outra coisa. Vamos pegar um sapo mais pesadão aqui, para resolver o problema mais rápido. Tem umas mosquinhas também, olha. para recuperar o HP. A mosquinha colecionada, para recuperar o HP. O personagem corre também. O cenário tem cores vivas, eles tentaram adaptar e ficou bom, viu? Ficou bom, adaptada. Eu vi um chefe. Um porcão. A música é... Música é legal. Os diálogos são bons. Eu não sou muito fã desse tipo de diálogo, porque você não pode... Sabe? Não pode, você tem que acompanhar, você é obrigado a acompanhar. Prontinho. Estou pegando pesadão para agilizar. As áreas... As áreas são longas, né? Como eu estava dizendo, as áreas são bem longas. Eu acho que o jogo é longo. E a dificuldade vai aumentando absurdamente, com toda certeza. A animação é bem boa, viu? Talvez é por isso que o jogo seja tão pesado. 10 gigas, né? 10 gigas é... Mas é bem desenhado, viu? 10 gigas, né? Perfeito Vai enfrentar esse porco mais uma vez Legal que eles estão zoando por socar devagar e nosso personagem socar devagar pra caramba Tá mostrando que a gente pode alternar o personagem mas a gente já cobriu isso Tomamos um soco Acho legal os efeitos de conclusão de combo Tomar um karatê nas costas Meus mosquinhos pra recuperar HP Tinha dois Tinha dois Tomamos Todos esses inimigos tinha no NES Pelo menos nos estágios que eu cheguei a testemunhar eles Também A gente quase não pula em jogos desse tipo Talvez seja por isso que a gente é tão ruim Tem três de nós e apenas um de você Oh sim? Bem, ainda tem três de nós Tomamos Oi Pé bruto Não tem problema Pegamos os dois ao mesmo tempo Onde é tudo Agora, eu finalmente passei até o picturesque Pes... Pes... Não tem nada aqui Faz aивается do seu trabalho Tenha mais tempo que você tem Não, não. Eu acho que ele vai voltar a volta. Não, não. Bem, parece ser ele. Eu acho que ele vai voltar. Não. 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 A gente viu em alguns lugares que o pessoal se queixou um pouco do design dos personagens. Mas sei lá. Acho que ficou bem claro. Ficou bem feitinho. Bem, próximo estágio aí é um bem conhecido do Battletoads. Eles deram uma repaginada. Era um negócio bastante complicado. Apesar de parecer aqueles joguinhos de celular. A dificuldade vai aumentando bastante. No começo é muito simples. Eu vi que ele ergue as pernas de ponta cabeça. Tá foca. Alternar. Desabravo, hein. Bom, não tem muito o que falar de Battletoads. Pra mim tá bom. Manteve a fórmula. Eles colocaram bastante história. Bastante humor. Tá bem animado. A música tá boa. A dificuldade tá alta. Vai aumentando gradualmente. É isso. Vai... Jogando aqui o negocinho das motos. E conforme você vai jogando e avançando tem mais historinha e mais conversação. do meio. Olha aquelas doas de humor. Tá bom. Tchau. 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 Quando você perde muitos personagens nesse estágio aqui, quando passa no checkpoint ele repõe, então não passa nem perto da dificuldade que era no NES, que era um negócio assim fora de base. Muito bem, nessa loucura aqui, a gente vai encerrando o vídeo de hoje, a gente tinha que jogar Bateu Toads. Se vocês curtiram o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, adora os nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania, recomendações e de vez em quando o que dá na pilha. Qual é esse jogo aqui? Deu na pilha jogar. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e responde. E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade.